Fala galera, eu sou o Thiago Flacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma lenda nova. Hoje, a gente estamos aqui a pedido de um inscrito do canal, né Thaís? Isso. Ele mora até aqui na frente, pessoal, mostra ali a casa, Thaís. Aqui, ó, depois vai dar pra ver melhor. É, e já faz muito tempo que ele tá pedindo pra gente vir aqui fazer uma investigação no local, né Thaís? Sim. E hoje a gente veio pra fazer a exploração. Ele conheceu o local, né? Porque ele tinha falado pra gente que tinha uma casa no fundo da casa dele que era assombrada. E é essa casa aqui, pessoal. A gente já deu uma olhada ali pela frente, mas ainda não entramos. Não entramos lá. Vamos entrar filmando tudo pra vocês. Ele relata que escuta muito barulho de noite na casa. Porque teve até um dia que ele tava escutando o porta batendo. E ele foi até a casa pra ver e a porta tava batendo sozinho. E ele pegou e saiu. Diz que o local é completamente assombrado, né Thaís? E ele não sabe o que que acontece no local. Porque quando ele comprou a propriedade, já tinha essa casa aqui. Então qual será o mistério desse local, Thaís? Então, Thiago, tem que vir investigar um dia de noite, hein? É, porque quando ele comprou a propriedade que ele mudou pra cá, essa casa já estava abandonada. E ele foi morar naquela lá. É. Vamos tentar descobrir, né Thaís? Vamos lá. Vamos ver primeiro como é essa casa aí pra gente estar voltando à noite. O que você acha? Bora lá? Bora lá. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. E aí, você está com o meu termo? Estou. A casa olhando assim, cara, parece que tem meio de massa, né? Parece. Ele mora aqui, pessoal. Ele mora ali. Uma coisa que ele falou pra tomar muito cuidado com o cobra. É. Parece que até matou uma vaca, né? Matou uma vaca. Onde? 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 Olha essa casa, velho. É, ela é sinistra, gente. Olha isso. Olha o tamanho que ela é. Bem grande. Olha o que é isso, será? Era vaso? Ah, podia... Ah, era vaso, ó. Uhum. Isso aqui foi as manifestações? Sei. Eu acho que não, porque não tem as pedaços de vaso, só tem os pedaços secos. Isso aqui é a coisa que eles guardam aqui, né? Vamos ver se foi fora. Olha pra cima, cobra. Ah, tem um quarto aí. Não, antes. Aí, ó. Não. Comenta. O que foi? Agora você não tem cobra. Ele falou o que foi com medo. Olha a televisão. E foi pra tomar cuidado aqui com medo. A gente põe uma dispensa aqui, né? Uhum. Tem que tomar cuidado assim, Tiago. Alguma coisa assim, tem filhotes de cobra. Eu acho que é uma dispensa. Aqui é um tanque, ó. Gostou, gente, né, Mari? Olha ou não? Gostou. Nossa, lá dele parece ser sinistro. Olha lá. Pessoal, ele falou que uma vaca morreu, que a cobra matou e a vaca caiu da lá. Não, é dali que tá vindo, né? É, ó. Acho que não dá pra ver daqui. Vitor, puxa um zoom aí, só pro pessoal ver. A vaca tá morta ali, cara. Tá aberta ali. Vamos entrar? Vamos. E o cheiro tá forte assim, por causa da vaca. Nossa, tem os olhos aqui, cara? Licença. Licença. Nossa, tem móveis aqui. Será que esses móveis já estavam ou ele que colocou? Depois dá pra gente perguntar pra ele? É, vamos perguntar pra ele. Mas eu acho que já estavam. Já estavam? Eu acho que sim. Ai, aqui era cozinha. Esse aqui é aquele disco. Vai que era cozinha, mas colocaram no sofá? É verdade que era aqui. Ó, a cama. O que é essas coisas? Olha o tão bonito que tem aqui. Então. Ó, tem mais. Você também. Não. Você não tem umas cascas de ovo aqui? De onde? Aqui. O tamanho do sofazão. Eu acho que ele guarda algumas coisas aqui. Não sei se os móveis, igual a cama. Sei lá. O sofá. Tava aqui. Sei lá. Apesar que parece que tá muito tempo abandonado essas coisas aqui. Gabriel. Na cama? Na cama? É cheio de coisa aqui dentro. É isso? Deixa eu filmar. O Thiago, a gente foi numa casa que tinha um negócio escondido, assim. A casa do assassino do campo. Foi mesmo. Deixa eu olhar aqui. Aqui também tem um negócio lá dentro. É? E o outro lado tem mais aqui, deve ter alguma coisa. É isso, cara. Casona, né? Olha o forro. Então. Aqui era a samba, não? Ui. Tá, pega. Morcego. Susto, cara. Só escutei um barulho. Acho que aqui era a samba. Olha o forro, que bonito, cara. O modelo da casa, assim, ó. Bonito. Olha quanto tempo não tá abandonado isso daqui. Muitos, muitos anos. Pai, muitos anos, hein? Aqui era a samba, vamos lá a cozinha. Pelo jeito, sim. Só que eu não sei porquê, aqui é só o sofá pra dentro. Aqui é o forro. Nossa, deixa eu olhar aqui. Nossa. Vai ter bastante coisa. Vai perguntar pra ele depois se... Se era dele, se não é. Porque às vezes é dele, nós estamos mexendo. É. É. Porque é de criança. Bota uns negócios aqui, ó. Cartão de vacina. Eu acho que é de boi. Se eu vou passar aqui. Essas paredes aqui da menina, a gente... Olha que bonito aqui atrás. Nossa. Acho que aqui é pasto, né? Essas margem. Quarto grande, hein? Quarto. Olha que rachadurona. Ó, dois quartos. Um quarto aqui, ó. Ó, caixa de água ali. Vendo aqui, filma. Buraco. Verdade. Eu gostei mesmo. Eita, pica. Cara, aqui é o que eu gostei cobra. Cobra ou rato. Mas aqui era um outro quarto menor, né? Quarto menor. Ai, que brilho, não tem coisa nenhuma, cara. Certo. Muito saco. Tem um rádio ali antigo, ó. Não mexe assim nessas coisas, ó. Que daí faz que os bichos saem. Tamanho da aranha ali, misericórdia. Olha lá. Naquele saco. Não é a casca dela, só. Ai, credo. Ela já trocou a pele dela. E aqui é o... Tá, isso aí. Ele falou que estava a porta batendo, então era do banheiro. Todas as portas lá da entrada. Da entrada, porque os quartos não tem. Cuidado, cobra. A gente já tem medo de cobra. E o cara fala que aqui tem cobra? E ele falou que a vaca morreu por causa de cobra? Por causa de cobra. Aí, filho, lascou o... Por que ele tá tampado aqui? Ganela, né? Nesse banheiro. Aí vai ter que conversar com ele certinho. Perguntar certinho se essas coisas que ele colocou. Porque ele não tinha entrada na casa pra perguntar, né? Não. Só veio e conversou com ele. Ele falou que quando comprou já tinha. Ele falou que ele trouxe esses relatos que aconteceu com ele. Sim. É, a gente vai ter que vir e dar uma... Ó, vamos lá conversar com ele e a gente volta à noite pra dar uma investigada. Investigada, né? Vamos dar uma olhada ali em volta. Vamos. Olha aqui o cheiro tá bom? Forte. Quero dar uma olhada aqui, ó. Cuidado com cobra. E a abelha também. Vamos. Vamos até ali atrás. Mais. Casa grande, né? Olha. Olha essa cena aqui, Taís. É. Vamos lá conversar com ele. E conversar com ele pra ele voltar um dia e investigar essa casa aí de madrugada. Porque ela parece ser sinistra mesmo, cara. Parece ser bem sinistra, pessoal. A gente vai conversar com ele lá pra tentar saber um pouco mais. E é do jeito que a gente gosta. O cara não sabe nada do que aconteceu aqui. É um mistério, cara. A gente vai ter que desvendar esse mistério. Saber o que que acontece, hein, Taís? Aham. E... Vamos fazer a investigação mesmo e descobrir o que que... O que que assombra esse local aí. Vamos tentar, pessoal, conversar um pouco com ele ali pra poder tirar mais informação. Ele não queria... Ele pediu pra não filmar ele, né, Taís? Então, a gente já conversou um pouco com ele. Ele explicou ali mais ou menos o que acontece. Agora a gente vai perguntar sobre essas coisas que tá dentro da casa aqui. Perguntar mais informação pra ele. Pra gente estar voltando à noite fazendo a investigação. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal, se você não for inscrito, tem vídeo todos os dias, só vídeo top. E se liga só, se você não é inscrito lá no canal Thiago Furacão, o link tá na descrição. Vai lá e se inscreva, porque a gente vai voltar aqui de madrugada. De madrugada pra fazer a investigação. Isso mesmo. Tamo junto, é nóis, falou. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho